Mais uma vez estamos aqui na nossa jornada por animais em ordem alfabética de nome científico, letra F, gênero Félix, estamos no gato doméstico e suas raças. Desde já vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema, quem gosta de gatos ou quem gosta de desenhos, né? E comente, né? O comentário, a sua opinião é muito importante. E aqui nós vamos dar seguimento às raças de gato doméstico. Esse aqui é o grato sagrado da Birmânia. Esse gato tem uma lenda muito curiosa, né? Diz a lenda que um monge, ele tinha um gato todo branco e quando ele estava próximo da morte, ele se deitou ao lado de uma estátua dourada com olhos azuis, né? Estátua de ouro com olhos de sapira. E o gato dele foi para cima dele. Ele faleceu e assim, aconteceu uma mágica, né? Os gatos, então, se tornaram dourados com óleo cor diametista, né? Com olhos azuis. E essa é uma lenda do gato sagrado da Birmânia. Como as patas do gato foi a única parte que ficou em contato com o corpo do monge, elas permaneceram brancas. É uma lenda muito interessante, né? Aqui temos o ragdoll. Ragdoll, para quem sabe, em inglês significa boneca de pano. E esse gato, ele tem esse nome justamente por causa disso. Está vendo essa posição que ele fica? Quando você pega ele no colo, ele fica todo assim, todo desmanchado, né? É uma raça norte-americana, de pelo longo, né? Muito bonita. Aqui temos o balinese, né? O balinese é tipo um cruzamento entre um persa e um siamês. Aí ficou essa raça com o pelo. Não é muito longo, né? Com as marcas do siamês. E o pelo um pouco mais longo, que é do siamês. O balinese é esse aí. Muito bonito também. Aqui temos outro animal que é o cruzamento, resulta do cruzamento do persa com o siamês. É o Himalaio, né? Ou também conhecido também como persa colorpoint. Colorpoint, para quem não sabe, é a coloração do siamês. Patas negras, rabo negro, face negra e ponta das orelhas negras. Muito bonito também. Esse é o Van Turco ou Gato de Água Turco. Ele tem esse nome porque Van é o nome de um rio que fica na Turquia. E ele gosta muito de nadar. E com ele nós vamos nos despedindo, aguardando você no próximo vídeo. Um abraço.